Música Fala galera do AdMobile, suave na nave? Tudo certo no deserto? Seguinte galera, o videozinho de hoje é do aplicativo TMD Acho que é assim que fala, se não for também TMD, TMD É, isso é isso Seguinte, ele é um aplicativo que funciona na CM12, CM12.1 e CM13 Só na CM? Não Todas custom room que for baseada na CM Tipo, o tema Edini Aquele que você pode mudar o tema, que tem tema no Play Store e tudo Esse aplicativo serve pra você fazer o seu próprio tema Importar, exportar e compartilhar com a galera E deixar o seu telefone com a sua cara, né? Deixar o seu telefone do seu jeito, único, exclusivo seu Seguinte, porém Ela é simples, simples, eu vou mostrar assim por cima Porque é meio que pessoal, né? Não é eu fazer e você copiar ali Tipo, você vai deixar do seu jeito Só que é o seguinte Pro cara que faz o tema, tipo, só cor Ah, preto, azul, verde, amarelo, blã É perfeito o aplicativo Se você curte Que nem eu gosto De sangrar mesmo Até onde o aplicativo O aparelho pode te levar Ele vai te dar um limite Porque transparência não está 100% E usar ícones também não está 100% Então eu vou mostrar no vídeo Caso ele pare Configurações parou Você arruma certinho o esquema E começa do zero Vou mostrar o esquema que faz Mas é isso aí Já vou jogar real Quem curte um bagulho mais a pampa Sou de boa, gosto de só mudar as cores Deixar no esquema de boa O aplicativo é 100% O melhor que eu já vi Porém se você é sangue ilusório Aí vai te dar uma limitada Seguinte O próximo vídeo é de custom room Acho que é da Brookings que eu vou fazer Todo vídeo que eu fizer agora Que nem esse do TMD Eu vou deixar a comunidade do Gmys do aplicativo E todos, todos, todos Que eu fizer Tipo da Brookings Do CM13 Qualquer que eu fizer Eu vou deixar a comunidade Da custom room também Então Brookings A comunidade do Gmys Da Brookings Então quando sai uma atualização Você não precisa ficar mais Pergunta para quem Não, ali o aplicativo do Gmys Você ativa a notificação E já você vai saber em primeira mão Quando tem a atualização Você já faz E no esquema certo Eu vou fazer para o X2 Mas eu vou deixar o device de todos Então você tem o Moto G Não sei o que Vai ficar tudo ali no esquema O esquema de instalar o mesmo E vai servir para todo mundo E eu deixo o link para baixar no principal E o Gaps também Certo? E também tem o aplicativo de screenshot Live ao Paper Semana que vem Acho que os 3 ou 5 melhores Vai ver o Paper Tem muita coisa legal Certo galera? Sem muito blá 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 Hã? Como que é? To play Fala galera Então vamos para o videozinho É o seguinte TMD É simplesinho Vai ter aquele esquema Que eu falei no começo Certo? E vou deixar na descrição do vídeo O link também Do Da comunidade Do TMD Que é no G+, Então tem os esquemas aqui Só que é tudo em inglês Mas se você clicar no post E colocar Traduzir E aí Você vai entender O que está falando O que precisar E tem a abinha aqui também do lado Que tem o tema Que já são Que tem alguns temas Que a galera faz E disponibiliza Para você baixar E tal Vai ficar bem útil Para quem curtir o aplicativo Certo? Então vamos lá É simples Porém Requer cuidados Então que nem Eu estou usando um Que eu baixei Da comunidade Né? Ó Ele é mega estiloso Certo? Aqui também Ele muda o teclado Certo? Tem todo um Um esqueminha Ó Vezes maravilha? Então é o seguinte Aqui também é o seguinte A partir do momento Vou deixar ele No link da Play Store Nele Se baixa Ele é de grátis Baixou ele Ele vai pedir permissão Você dá as permissões Normal Depois que você abrir ele Ele vai abrir uma pasta No No seu gerenciador de arquivos Uma pasta chamada Tmd Conforme você for fazendo os temas Ele vai fazendo E salvando Ele vai fazendo os teminhos Que nada mais nada menos Que esse daqui Que nem eu fiz o download Lá no Da comunidade Então veio esse Tá vendo? E assim vai Então se você gostar do esquema Você pode fazer Até um tema E colocar no Play Store E sabe? Tem todo esse esquema legal Que o Android nos proporciona Entendeu? Então é o seguinte Eu baixei e instalei aqui E você faz um tema Você pode também compartilhar Com seus amigos E eu vou fazer um vídeo Dos 10 top temas Do Tmd Da galera Que fizer o vídeo E me mandar Que eu vou fazer o vídeo Ok? Então vamos lá Vai no aplicativo Ele vai te pedir As permissões Você vai dar E vai vir com mais Isso aqui é o que eu fiz Certo? Pra testando E entre milhares Que eu já fiz Você vai vir na abinha mais Vai clicar E ele vai vir aqui É obrigatório Dar um tema Um nome pro tema Então vou colocar aqui Um monte de W E até 10 coisinhas aqui Aqui é o seguinte Tem essas abas aqui Boot Animation Se você tiver algum Boot Animation Você pode integrar ele É raro os que dá Tem aplicativo na Play Store Que tem Boot Animation Você pode integrar E aqui é o seguinte Style Você vai vir nessa abinha aqui E aqui tem essas opções Certo? Tem algumas pra frente Que é Pro Certo? Aí se caso Você se der bem Com o aplicativo E ver Não é isso que eu quero Aí você Libera Os Pro E vai usando Então aqui Eu vou fazer aleatoriamente Certo? Só pra galera entender Por cima Usar um aqui Opa Esse daqui Esse Pronto Agora você vai vir pra segunda aba Diffed Colors Aqui é o seguinte Aqui as abas Quem manja dos inglês aqui Vai tirar de letra Certo? Eu que já sou meio pangão pra isso Tive que traduzir E ir fazendo os temas E vendo onde que é qual Mais ou menos Mas tem aqui os esquemas Que nem navegação bar Que é aqui ó A parte de baixo Então Você pode deixar Transparente Que nem eu falei Cuidado com os transparentes Porque Ele não tá Batendo legal A galera que curte fazer um Normal Digamos assim Aí vai de boas Mas a galera que curte Uns transparentes A gente tacar umas imagens Aí vai dar um shabu Certo? Então é o seguinte Voltando lá Então aqui ó Sente Vou mudar de cor todos Aqui O botão Vou deixar E aqui tem a rabinha embaixo Você pode escolher também Mais rápido Vermelho Botão de texto Azul Status bar Também Navigam bar Letra Dark Black Gaudia Preto Branco Texto color Vermelho Fazendo aqui por cima E aí você vai testando Certo? É só mostrar Assim por cima mesmo O que pode fazer O toggle Que é os As paradinhas lá de cima Do status bar Texto A cor do textinho Cabele Modificação Outra cor E Tudo divide Vermelho Pronto Feito isso Escolheu as cores Mais ou menos por cima Ah mas eu não conheço Pra que serve tal Se você faz Que nem eu fiz aqui Não é que se salvar Eu vou te mostrar Um esquema legal Pra você depois Pegar o esquema Você vai vir na segunda aba Na terceira aba Que é ícones Você vai clicar Nesses três pontinhos Vai vir assim Aqui embaixo Tem algumas opções Oba Então você pode escolher Essa 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 aqui Essa daqui também é bem style Que eu curti bastante Ou essa Também Você pode fazer assim Segurar o ícone Vai aparecer essa opção Você clica aqui E aqui você vai vir Nos seus ícones No seu pack Que você tem de ícones Então vamos dizer Eu vou colocar um aqui Qualquer um Vou colocar do Glimmer É só uma vez Você pode mudar Ou você baixa na internet Imagem PNG E Depois você Escolhe um Só vou dar um exemplo aqui Vamos dizer que aqui Teja um símbolo Que eu Que eu queira aqui De Olha lá Vai que fosse esse daqui Aí ele vai ficar aqui Quando você baixar Status bar Aqui Aí Lá no Wi-Fi Ia ficar Esse daqui Certo? Então é o seguinte Mas aí vai Aí você pode Vai mudando e tal Porém É aquele esquema Que eu falei no começo Se você for mudando Às vezes ele vai parar Aí depende de quanto Você abusar do aplicativo Se você abusar Lá no começo Nessa aba De mudar Meter os transparentes aqui Nessa daqui De mudar os ícones Ela já não vai deixar Você fazer tanta coisa Certo? Então você vai ter que dosar Então não adianta Eu fazer um esqueminha aqui Que vai parar Agora a galera Que gosta de só mudar A cor tudo Aí faz esse esquema Aí vai da pessoa E testando Então eu vou colocar esse Venho pra outra aba E aqui é o seguinte Você pode vir Já direto nessa aba Deixar ligada E mudar as cores Que nem a gente fez ali Que é a primeira cor Que a gente mudou Lá na aba E o mesmo aqui Que é as notificações Então se você quer separar Acha mais fácil Vem aqui ó Aqui é a parte system Do aparelho Então botão Navegação Que é a mesma de lá Só que ela tá tudo junto Aqui é dividido A parte da notificação E aqui do system Certo? Não tem erro Pra galera que tá começando Já vem aqui Direto Que vai ficar mais fácil Muda uma parte Até conhecer o aplicativo E aqui é o seguinte Aqui é os aplicativos Que você pode mudar de cor Os esquemas dele Tipo galeria Aí vem aqui Status bar da galeria São acente Eu vou mudar O do teclado Pra dar um exemplo Tem aqui também o telefone Entendeu? Ó Vamos lá Status bar Deixa eu ver Verde Acente Pronto E o teclado O teclado é o seguinte Black Goud É o fundo do teclado Vou deixar ele um pouco Meio transparente Como eu falei Se abusar muito do transparente Vai dar uns Né Shabu Vamos deixar ele um pouco transparente O acente É aquelas paradinhas Ou você O pop up E o espaço E a teclinha do lado E tal Então eu vou colocar Verdão E o texto color Colocar Amarelo Pronto Aí saí Saí Aqui você vai ter A aba fontes Então o que é o seguinte Eu vou escolher Bold Ou regular Não sei o que Você vai vir Lá bem no canto E você vai escolher Onde está suas fontes A minha está No meu gerenciador Então eu vou lá No gerenciador Vou lá onde que eu tenho As fontes Olha lá Fontes motor x Clico aqui E aqui eu vou escolher Uma fonte Então mais ou menos Eu sei mais ou menos Qual que é qual Eu vou Deixa eu ver aqui ABC Pronto Aqui Coloca a primeira opção E já vai marcar E já ficou Beleza Maravilha Saiu Soft case Que é Os ícones aqui embaixo Então se você quer Colocar Vou colocar um esquema Ou você baixa na internet Coloca lá Setas Ou a imagem que você queira Ou Você pega da galeria Mesmo esquema que eu fiz ali Vou dar um exemplo aqui Slim E aí você vem aqui E aí você vem aqui Alguma coisinha ali Mais ou menos Mais aqui Pronto Agora isso aqui eu vou pegar da galeria Aí o que que eu venho aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Vou colocar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Colocar qualquer coisa aqui 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 Não foi Porque é muito grande Não deu Então vamos de novo Julio Qualquer um Qualquer um Também não foi Então vamos escolher outro Do Gleam Vou colocar aqui Aí do Gleam foi Vamos ou outro Galeria Peguezinho aqui Peguezinho Eu vou colocar Aqui Pronto Aqui também foi E assim você vai fazer Nos outros também Quando você clicar no No back Quando você tiver na aba Ele vai baixar Aí vai no Sabe Então você vai Aí vai Escolha também Mesmo esquema Aí escolheu Todos que você quer Voltou Aqui é o boot animator Que nem te falei Se você tiver um boot animator No esquema Aí você coloca aqui Se não Não troca E aqui é o wallpaper Que você deseja colocar Na sua home screen Deixa ele lá De papel de parede Mesmo esquema E isso aqui Na tela de bloqueio Mesmo esquema Achou um wallpaper legal Colocou lá Vem aqui nessa abinha Colocou o nome Que é a primeira coisa Que você tem que fazer Apertou certinho Ele vai carregar Deixa eu botar Um diminuindo Vai carregar aqui de boa Demora um pouquinho Pronto Carregou Olha lá Nome Aí você vem instalar Instalando Concluído Apertou concluído Demora um pouquinho Ele vai carregar E vai aparecer a abinha Lá em cima Da tintinha Você vem aqui Clica nela E aqui está Se você tivesse colocado Multi-animation Wallpaper Da Lux Queen Essas coisas Ia aparecer mais opção Como eu só fiz Aqueles ali Então vem no estilo Que foi o que eu fiz A barra de status Foi o que eu mexi A barra de navegação E as fontes Aí coloca atualizar Ele vai atualizar E pronto Aqui já deu Certo Voltar tudo Deixa ele carregar um pouquinho Demora um pouquinho Vem aqui Configurações Já mudou o teclado Olha lá Eu coloquei Um pouco de transparente O fundo Negocinho escuro Cabinha verde Com escrita amarela Aquele negócio Que eu falei aqui Você podia ter mudado A imagem lá Quando ele abaixa Já era outra imagem Aqui no caso Como eu deixei a mesma Vai continuar a mesma Certo Então assim que vai Aqui mudamos Já mudou tudo o esquema Aqui ficou aquele palitinho Certo Outra cor E a barra de status Ficou Essa coisa horrível Aqui Certo Mas aí vai de cor Você vai mexendo E vai mudando Ali no esquema Agora vamos na prática Vou fazer um aqui Vamos ver se vai dar erro Vem aqui Ah você viu lá Ficou perfeito Mas a barra Não ficou legal Você vai clicar nele Você quer mexer No seu projeto Você vem aqui no nome E acrescenta um nome Ou tira um Entendeu Muda alguma coisinha aqui Então Eu venho aqui Coloco Ó Aqui coloco o E Mudou Aí eu vou Aqui E vou mudar as coisas Só pra galera Tender aqui Volta Vem aqui E volta Pronto Aí vem Sai Salvar Mesmo esqueminha Vai carregar Demora um pouquinho Pronto Instalar Concluído Demora um pouco Vai carregar ali Carregou Baixou Mesmo esquema Coloca Coloca Carrega Aplicar Pronto Saiu Vamos lá Vem aqui Configurações Estava branco Aquela hora Aí eu coloquei preto Eu devia ter mudado A letra Pra ficar branco Ou outra cor Pra destacar Pra enxergar alguma coisa Eu não enxergo Lufas nenhuma E aqui mudei verde E aqui eu podia ter colocado outra cor E aí vai Como eu te falei Aí você vai mudando do seu gosto Isso aqui é só um exemplo Certo Agora é o seguinte Vamos lá de novo Toda vez que você quiser mexer no seu projeto Que você acha que vai melhorar ele Ou vai fazer alguma coisa Ou uma mudança Você muda o nome Porque senão Ele dá erro Agora é o seguinte Vamos fazer um novo Mesmo esquema Nome Aí vem aqui Olha o que eu falei Que tá meio transparente O teclado Certo Aqui Coloquei O mesmo esquema Aleatoriamente De outro jeito Pronto Aí vem pra segunda água Mas vamos lá Aqui já começam as opções De PNG Ó Clicou aqui Vamos lá outra Ó PNG também Aí você clica aqui do lado Da gotinha Ele salva Certo Mesmo esquema Ó PNG Lá da gotinha Salva Deixa eu ver se aqui também tem Também tem Pronto Notificação Preto PNG PNG Vamos usar do PNG um pouquinho Só pra galera Sacar um negócio Que vai acontecer Pronto Vem aqui Vem aqui Ícones Três pontinhos Aqui a mesma Colocar essa daqui Vem pra outra aba Vou mudar Teclado Que é o que mais destaca Agora Aqui Colocar vermelho Aqui Blackground Preto É a cor Perdona Pronto Saí Saí Se eu quisesse mudar A abinha aqui Eu fazia Tal Vou deixar aqui Vou salvar desse jeito Vai mudar E agora vem aqui E salva Pronto Ele vai carregar Aqui ele te dá uma prévia Se você quiser também Ver mais ou menos Ele te mostra aqui Entendeu E aí você pode ver Uma prévia ali No caso Carregou Instalar Concluído Vai carregar agora Carregou Vai marcar as opções Que você fez Aplicar Pronto Tema parou Certo? É isso que eu queria fazer Que nem eu te falei Se você for fazer Mudar as cores De boa Não tem erro Mas se você Abusar do PNG Da transparência Aí vai dar erro O que acontece? Alguns Não abrem mais As configurações Ó Você vai vir na aba Tema Não vai abrir Não vai abrir também Vamos aqui Puxar o teclado O teclado Foi o único que abriu Certo? Então é o seguinte E agora O que eu faço? Aqui vai as opções Você abrir o tema E vai excluir Ou você muda a cor Ou você exclui Então eu vou deletar o meu Ok Ele deletou Você vai sair do aplicativo Vai dar carregada E aí ele volta ao normal Certo? Aí você pode fazer tudo de novo Se ele não abrir de novo Você vai entrar em Recover Ou você pode excluir O aplicativo aqui direto E desinstalar ele Né? Aí se não der Você entra em Recover E exclui Lá no Recover Mas assim É a maneira mais prática Entra no tema Desexclui Exclui o tema aqui Ó Rapidinho Espera ele dar o reboot Ele dá aquele chacoalhadinho Acabou Ó Demora um pouquinho Ele vai excluir E já era Aí você sai dele Entra nas configurações E aí volta tudo Como estava antes Certo? Se você tem um tema feito Alguma coisa Com o seu amigo Você pode Ir na pasta lá Salvar e mandar Para os seus amigos Que nem Você vai num grupo Que nem aquele do G+, Tem um grupo pronto Você vai clicar aqui Instalar Você vai baixar ele Vai instalar o mesmo esquema Instalou Concluído Ele já Como esse aqui Eu já instalei Então ele não vai aparecer o tema Porque ele já estava instalado Você vai na abinha temas E vai aparecer ele Que é o Dark UI Você vai colocar as opções Que você quer que mude Atualizar Pronto E ele já mudou Você vem aqui Configurações Já vai abrir diferente Certo? Mesmo esquema Então é o seguinte Esse aplicativo Ele é muito Muito firmeza Mas eu troquei Várias custom Para ver se era problema Nas custom Ou nele E aí Perguntei Lá nessa comunidade E vi Que é sim Se você mudar Os toggles Alguma coisa Ele não vai ficar 100% Então você tem que Ir jogando Ou joga um pouco Só a cor E pega só um aplicativo E deixa transparente Que nem o só o teclado Ou só o fundo Do status bar Sabe? Aí você vai mesclando E vai testando Se dando erro Você vai marcando certinho E fazendo o seu próprio tema E quem fizer os temas E achar que ficou maneiro Pode me mandar Que eu vou fazer um próximo vídeo Dos 5 temas Ou 10 temas Mais tops do TMD Certo galera? Espero que tenham gostado do vídeo Ele é simples Mas ele vai deixar Seu aparelho Outra cara CM12 CM13 É outra naipe Certo? Espero que tenham gostado Valeu para a companhia Como que é? Hum? Vai tu play E aí galera? Curtiu o videozinho? Se curtiu o videozinho Dê seu joguinho Compartilhe com seus amigos Então É simples o vídeo O aplicativo é sensacional Perfeito Porém é aquilo que eu falei Se for sangrar ele mesmo Ele vai deixar um pouquinho a desejar Até o momento Mas logo tem atualização Logo os caras arrumam Porque ele sempre foi um aplicativo bom Eu usei ele lá Lá na CM12 Acho que foi na CM12 Ou antes Sei lá O Felipe Malagoti Que mostrou uma vez no grupo Não sei o que No grupo da C3 E eu vi Ele tinha E eu já Mexi um pouquinho nele Achei legal Depois larguei de mão E agora um brother No vídeo do Layers Que mostrou Ele falou Por que você não faz um vídeo? O Rafa também falou a mesma coisa esses dias Ele falou assim Por que você não faz esse vídeo aqui? Vai me dizer Aqui Eu estou usando E aí me interessei Então obrigado Pela indicação E se você quer ver algum aplicativo Que você acha legal Que merece estar no canal É só falar Que a gente estuda o aplicativo E faz o vídeo Beleza? Maravilha? Como que é? Obrigado pela companhia Galera Ajuda a divulgar o canal Tamo junto E se inscreva nos canais parceiros Que só tem coisa boa Parceria firme e forte Obrigado a todos Até o próximo vídeo Se cuida Puxa To play Mas não é uma Que prende A luna Tintarela Tintintina Ragazzi de luna Tintintina Baciano de ar Tintintina Ragazzi de luna Tintintina Baciano de ar Tintintina Tintintina Tintintina